Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Eliel, tenho 23 anos, sou casado, sou pai e sou empreendedor. Assim, conheci o livro do Tiago através do Instagram, foi um anúncio do qual eu estava ali no Instagram e fui chamado a atenção pelo caráter do livro, ou seja, com princípios bíblicos é uma coisa difícil da gente encontrar e isso me deixou curioso. Esperava simplesmente uma leitura, mas na verdade foi mais do que uma leitura, foi uma transformação. Através do livro eu pude aprender uma nova forma de enxergar o dinheiro, uma nova forma de manipular esse dinheiro e na verdade como multiplicar esse dinheiro. O livro em si é uma leitura fácil, rápida e também prática. E assim, recomendo o livro do Tiago e na verdade peço a Deus muita força para ele, para que ele possa continuar com esse projeto porque é um projeto que transforma as vidas. Assim como a minha vida foi transformada, eu acredito que a sua também se transforma. E aí Obrigado.